Eu acredito que a hora que eu cheguei aqui hoje, o Renato fala um negócio pra mim, que talvez vai matar essa charada. Depende, cara, como você tá se alimentando. Se você se alimentar muito bem pra fazer essas duas atividades, não tem problema nenhum. Se você tiver com uma merda, desculpa a palavra, aí põe um pi depois, de alimentação igual por exemplo, eu tenho algo, por causa das aulas eu me alimento muito mal, você vai tá perdendo massa magra. Hoje, por exemplo, eu fiz um treino correndo, né, pra dar uma desestressada da segunda, que eu não tenho dúvidas que ele foi mais prejudicial pra minha saúde, em termos de ganho de massa, do que favoreceu. Eu tava sem comer direito, sem me alimentar direito, sem me experimentar direito, fui lá correr 5K no meio da terra. Ou seja, você tem que saber disso. Eu posso fazer as duas atividades? Principalmente porque elas estão em horário extremo. Eu posso, mas como que eu me alimento pra isso? Como que eu reponho isso? E aí o Renato talvez vai confirmar isso. Não, mas é bem por aí mesmo. Eu acho que problema não tem, né. Eu acho que isso tudo se for aí orientado por um educador físico, se for bem periodizado, enfim. Mas não tem como. O que vai valer pra você perder peso ou não, ganhar massa ou não, eu acho que o principal vai ser, lógico, o estilo do treino, principalmente da musculação e a tua comida e a tua nutrição. Se você tiver calorias cheias, batendo uma dieta normal calórica, hipercalórica, bem distribuída, não vejo problema. Você pode fazer quanto treino for. Perder massa não vai. Não sei se vai ganhar, mas perder também não vai. Não sei se vai ganhar. Vamos lá.